E aí galera, beleza? Brunch Gamer aqui, hoje é mais um vídeo de Roblox E bom galera, estou aqui para mostrar 4 códigos Roblox que vem com heads muito bonitos E já vamos para o primeiro que é Tweet2000 Eu clico em resgatar, eu já coloquei esse código, por isso que aparece Agora o próximo se chama Amazon Amazon Na Val 2020 Aí ó, esse daqui eu não tinha coletado, porque eu só fiquei sabendo 5 minutos atrás Aí ó, eu vou mostrar os itens Próximo código é Spirit2020 Agora o código, esse código é o mais longo Eu vou deixar todos os códigos no link na descrição Para poder você colar e colocar para ficar mais fácil Headphone 2020 Eita, coloquei alguma coisa errada É galera, por algum motivo esse código não está funcionando Deixa eu tentar de novo É galera, esse código infelizmente não está funcionando E agora vamos mostrar os itens O primeiro vocês já viram É um, o do Tweet É esse Dino Que é essa cabeça de Dino Combina com algum, se você fizer um avatar bem simplesinho Com as cores do Dino Dá para fazer um avatar bem legal O daquele código que era para ter funcionado Lembra, esse fone aqui muito bonito Eu amei Agora, o Spirate O código do... Deixa eu achar aqui agora galera O... O do Espírito Era para estar aparecendo aqui Mas... Deixa eu achar aqui Porque... É que é um cachecol com bonequinhos É muito bonito Eu curti Tinha curtido Não sei porquê Deve estar bugado Ou deve estar em algum outro acessório Agora galera Aqui achei É esse Treco aqui Achei que estava no pescoço galera De... Tipo que nem essa gravatinha Mas na verdade é de ombro E o narval Olha o narval Que fofo Eu achei muito fofo Deixa eu até salvar o personagem Não vai ser narval Pronto Salvei Se você gosta de salvar Eu vou colocar umas letras aqui Ferre sim Eu vou salvar ou não Depois eu vou um pouquinho Mas vou a bodeguinha E bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like E se inscreve Valeu Até mais E fui Deixa eu ver Ok Qu에도